Uma preocupação que tem crescido nos últimos dias e que tem tirado o sossego da Prefeitura de Paranavaí, principalmente da Secretaria do Meio Ambiente, que é o descarte de pneus de forma irregular. De acordo com a Prefeitura, somente nesta semana, mais de 600 pneus foram encontrados, descartados em pontos estratégicos de forma irregular. Eu conversei com o secretário do Meio Ambiente aqui da cidade de Paranavaí, Camargo Neto, que tem mais detalhes sobre estes casos e conta também sobre a sanção e a penalidade para quem for pego fazendo este tipo de descarte. Vamos acompanhar. 100% das vezes é por parte da população. Inclusive a gente se depara aqui hoje com essa situação, numa área de preservação permanente, numa PT próxima ao Rio, e pode-se notar que este descarte não é feito por aquele município que tem somente um veículo e sim as empresas que exercem o ramo da atividade, as conhecidas borracharias. Então, infelizmente, ainda temos esse hábito, que prejudica não só o meio ambiente, como toda a população, foco de dengue, como a gente pode notar aqui, e também a questão ambiental. Vale lembrar também que uma preocupação muito grande por parte da Prefeitura de Paranavaí é a questão do desenvolvimento do mosquito da dengue, porque esses pneus acumulados de forma irregular também acumulam água, o que é um local propício para o desenvolvimento do mosquito Aedes, que transmite a dengue, a chikungunha e também o zika vírus. Eu volto com você ao estúdio.